Hoje tem baile na quebrada e as novinha quer colar Porque a condição mudou e as danada quer embrasar Hoje tem baile na quebrada e as bandida quer colar Porque a condição mudou e as danada quer embrasar E eu lancei, lancei meu foguetão Vou encostar de meia a meia Hoje eu vou portando uísca de pirã interesseira E os bicos já tá pousado no progresso do vilão Não sei se é o ronco da buchuda e foi o brilho do cordão Nas antigas quando eu passava tu fingia que não me via E agora que o globo girou tu vem pagar simpatia No corre dessa melhora eu tava só nessa missão Agora que o pai tá com o placo tu vem pagando de amigão Aí não, aí não Vai, vai, vai Lancei meu foguetão Vou em bica de meia a meia Vou fatiando no baile essas pirã interesseira E pros bicos que tá pousado na minha nova aquisição Tiro de giro puxando no peito e vou fatiando no bailão Hoje tem baile na quebrada e as novinha quer colar Porque a condição mudou e as danada quer embrasar Hoje tem baile na quebrada e as bandida quer colar Porque a condição mudou e as danada quer embrasar E eu lancei Lancei meu foguetão Vou encostar de meia a meia Hoje eu vou portando uísca de pirã interesseira E os bicos já tá pousado no progresso do vilão Não sei se é o ronco da buchuda e foi o brilho do cordão Nas antigas quando eu passava tu fingia que não me via Agora que o globo girou Tu vem pagar simpatia no corre Dessa melhora eu tava só nessa missão Agora que o pai tá com o placo tu vem pagando de amigão Aí não Aí não Vai, vai, vai Lancei meu foguetão Vou em bica de meia a meia Vou fatiando no baile essas pirã interesseira E pros bicos que tá pousado na minha nova aquisição Tiro de giro puxando no peito e vou fatiando no bailão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E pros bicos que tá com o placo tu vem pagando de amigão Aí não Aí não Vai, vai, vai Lancei meu foguetão Vou em bica de meia a meia Vou fatiando no baile essa pirã interesseira E pros bicos que tá com o placo